Direção Nacional, Registro Notariado, Atamauna, Receitas, Milão, Hatre, Sim, Bacofrestado, Receitas, Sirene, Retangusi, Cidadão, Sirene, Bejalo, Passaporte Eletrônico. Direção Nacional, Registro Notariado, Aplica, Passaporte Eletrônico, O custo dolar americano, Atos, Sida, Bacategoria, Urgência, Lorontolo, Dólar americano, Hito Nulo, Resim, Lima, No Trata, O Ropriudo, Normal, Dólar americano, Lima Nulo. Direção Nacional, Registro Notariado, Crisono da Costa, Atetem, Passaporte Eletrônico, Aplica e Retina, Rihundro, Sanulo, Resim, Nen, Rihundro, Sanulo, Resim, Sia, Atamauna, Receitas, Milão, Hatre, Sim, Bacofrestado. Desde Passaporte Eletrônico, né? Passaporte Eletrônico, né? Passaporte Eletrônico, né? Começa a aplicar, né? 2016, dezembro 2016, agora. Implementação de Londons, né? É 2017, né? E depois, ia, né? É tipo, categoria, né? É tolo. E da mais urgente, é 100 dólares cada caderneta, aí depois, 3 dias, 75 e depois, normal, né? 50 dólares, né? Não é passaporte, não é outro, né? Passaporte diplomático, passaporte estrangeiro, passaporte comum, na barra de receitas, né? Desde 2016, né? 2006 até a data, não sei lá, até 2019, né? É Itu, né? A receitas, né? A Retaman Sava Cofre do Estado, a mutu 4 milhões, 782 mil, 60 dólares, né? Tô, fim do ano de 2019. Agora, investimento vêm aqui, tá, ralo com o sistema Passaporte, né? É, conforme o contrato, né? Eu sou o Ministério do Cisarro, a companhia do BMK saiu com a mãe, dizem alto, eu sou o Inventor do Vice-Mita. O modal é muito 4.324.657 dólares. Quer dizer que no fim do ano 2019, eu tenho um lucro por volta de 457.403 dólares. Eu tenho um lucro por volta de 457.403 dólares. O diretor-geral argumenta que o sistema de passaporte eletrônico não é a parte que garante se continua a ter uma receita do Estado. Também se deram barra com o que trata de passaporte e via eletrônico. João Aníbal, Domingos de Deus, RTTL.